Agradecer a dois prefeitos que fizeram uso da palavra, prefeito e agora deputado federal Duarte Mariana, prefeito Kiko Seleguim de Franco da Rocha, agora deputado federal, que mesmo sendo do PT eu não me canso de elogiar a administração de Franco da Rocha, quando eu estive lá como secretário nacional de esportes, na época do governo Temer, e fiquei encantado realmente com o trabalho do prefeito Kiko. Eu represento o estado do Rio de Janeiro, especialmente a cidade de Nova Friburgo, onde novamente eu tive o presente de ser o deputado federal com mais votos, e Friburgo enfrentou o maior desastre natural, até hoje, climático do nosso país, em 2011, quando o deputado federal Duarte morreram 1.100 pessoas na região serrana, em 12 horas, em 2011, e em Friburgo 500 pessoas perderam a vida, a gente andava pelas ruas, eram muitos corpos espalhados, então a gente vivenciou, pela geografia do estado do Rio de Janeiro, e eu acredito que Porto Alegre, se tivesse uma geografia muito parecida com a que tem a região serrana do Rio de Janeiro, também nós teríamos um número de mortos até maior do que teve na região serrana. Então, que a gente encontre, nessa comissão especial, a oportunidade de a gente tornar, como o prefeito, deputado federal Kiko falou, velocidade nas nossas ações, porque a gente tem dificuldade de dar velocidade às leis que a gente vota nessa casa, então que seja feito aqui um projeto de lei que seja um programa de estado e não de partido. Então, eu estou falando de uma tragédia que aconteceu em 2011, no Rio de Janeiro, que morreram mais de 1.000 pessoas em 12 horas, em Friburgo mais de 500 pessoas, e que o tempo vai passando e a gente esquece o que aconteceu. Daqui a pouco a gente esquece o que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, daqui a pouco a gente vai esquecer o que aconteceu em Porto Alegre. A gente vendo a televisão hoje, cavalo em cima do telhado, mais de 100 pessoas, e esse número vai aumentar, porque tem muitos desaparecidos. Então, a gente tem 10 sessões pela frente, para a gente construir algo que a gente aprenda, cada um aqui com a sua experiência. E fazer uma homenagem ao deputado Bibo Nunes, eu diria que é um dos maiores defensores do estado do Rio Grande do Sul, por essa PEC apresentada em 2023, e que está servindo de base para que a gente construa algo para os 27 estados da federação. E que eu queria dizer, a gente tem limite para a saúde? Tem. Tem limite para a educação? Tem. Mas a gente não pode ter limite para salvar vidas, porque sem vida a gente não tem educação, não tem saúde, não tem segurança. Então, que a gente faça dessa oportunidade, uma oportunidade para gerações, presidente Jorge, o senhor teve um presente na sua vida, que honra qualquer deputado se sentiria muito honrado de ter oportunidade de fazer o relator, o Gilson e o vice-presidente Daniel. Muito obrigado por fazer parte dessa comissão.